Olá, queridinhos do EJA, módulo 5, Ricardinho Matemática na área com vocês, com o tema hoje, no mínimo, curioso, anagrama, você sabe o que é isso? Você pega a letrinha, a sua palavra, ou seja, o seu nome, e inverte essa letrinha, que nome dá? Que nome curioso será isso? Por exemplo, Ricardo, ao contrário, é Odrassi, e seu nome, como é que é, ao contrário? E aí, como você quer saber se você vai conseguir ou não? Hoje a gente vai aprender a calcular essas possibilidades de inverter as letras do seu nome ou de qualquer palavra e gerar uma nova palavra, e a gente vai ver como é que desenvolve isso. Mas antes disso, temos uma aula digital que passa na TV Nova Nordeste, aí no canal 22, isso mesmo, você pode nos assistir lá, ou pelo aplicativo Educa Recife, isso mesmo, você consegue nos assistir lá, numa boa, e também mandar sua mensagem, que tem lá uma playlist completa de várias aulas a respeito do EJA, para que vocês venham acompanhar também, outras modalidades também estão presentes. Ou também via computador, você pode no Google digitar lá Educa Recife, e também colocar aí sua matrícula e sim, aí falar conosco numa boa, sem problema algum, tá certo? Ah, e se você não tem acesso a essa plataforma, você pode nos assistir pelo YouTube. É, estamos crescendo, hein? Olha aí a quantidade de inscritos já está chegando, fala nisso, se inscreve no canal, olha só, ativa o sininho das notificações aí, e a gente vai desenvolver numa boa. Se você ainda não tem aí, ah, esse aplicativo do Educa Recife, você vai, ah, você vai, vem aqui, pega a câmera do seu celular e aponta para cá, ó, isso, você vai conseguir gerar o link, e aí, conseguir baixar o aplicativo Educa Recife, ou também assistir aí via YouTube, sem problema nenhum, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre anagrama. Anagrama, o que é isso, anagrama? É você pegar uma palavra, inverter as leitinhas e gerar uma nova palavra, olha só que massa. Isso, tem um anagrama aí, ó, exemplo de anagrama. A palavra OVA, possui a seguinte anagrama, OVA, O-A-V, VOA, VOA, A-O-V, AVÓ. Alguns anagramas da palavra Pato são Pato, Topa, Opta. Olha só, você pode inverter e gerar novas palavras. É bem engraçadinho, você pode fazer isso com o seu nome. Inverta aí a geleira do seu nome e vê qual palavra que vai dar, veja só. A gente vai ver como é que calcula isso aí, hein, Cardio? Como é que eu sei as possibilidades de calcular aí esse nome? A gente primeiro vai ver que quando é que essa palavra, esse nome, ele não tem letra repetida, é de uma forma, e quando tem letra repetida, é de outra maneira. A gente vai aprender aqui. Por exemplo, se a gente colocar assim, EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu coloquei EJA aí, e eu vejo que EJA tem três letrinhas, e três letrinhas diferentes. E, J, A. E aí eu boto três, e esse sinal de exclamação que eu coloquei aqui, significa fatorial. O que é fatorial, Ricardinho? É pegar esse número e colocar em ordem decrescente, do maior até Ricardinho. Olha só, isso aí você desenvolve até o número um. Você consegue desenvolver uma boa. Então, você vai fazer três, dois, um, e multiplicar os valores. Você coloca lá assim, três vezes dois, vezes um, você tem seis. Então, tem seis possibilidades de escrever EJA. Pode ser EJA, JAE, AEGE, GEA. Tem várias maneiras de você desenvolver aí a palavra EJA. É, exatamente. Vai pensar no teu nome aí, hein? Quero ver se tu consegue. E se fosse ANIM? ANIM, eu posso colocar NEA. Isso, eu posso botar A, E, E, E. Isso aí, galera. Você pode conseguir fazer várias maneiras. Desenvolver NEA. Você pode desenvolver em várias formas. Mas, ANIM, A, N, E são letras diferentes. Como são letras diferentes, isso quer dizer que a gente vai colocar a quantidade de letras e o fatorial do lado. Então, vai ficar a mesma coisa da outra palavra. Três fatorial. São três letrinhas e as três são diferentes. Três fatorial, você vai desenvolver assim. Três vezes dois, vezes um. Três vezes dois. Vai dar seis. Vezes um, seis. Então, vai dar seis. Eu tenho seis maneiras de escrever ANIM. E aí, fica fácil desenvolver. Não é boa, né? Mas, se eu botar assim. ANA. Eita. ANA, Ricardinho. ANA tem uma curiosidade aí. ANA. Talvez você que está assistindo agora é ANA. É você mesmo. ANA tem duas letrinhas. Mas, A, isso. Começa com A, termina com A. Quando eu tenho letras repetidas, a gente muda um pouquinho a forma de calcular. ANA, a gente vai ver a quantidade de letras que existem. No caso, o ANA são três letras. Eu boto três fatorial aqui. Três fatorial. Observa a quantidade de letras que tem. E embaixo, no denominador, eu boto a quantidade de letras iguais que existem. Tem quantas letras iguais? Tem. A, A. Duas letrinhas A. Então, eu botei dois fatorial embaixo. Então, toda vez que tiver letra repetida, essa quantidade de letras repetidas, você bota no denominador. Não esquece disso, tá bom? Então, em cima, a quantidade de letras que tem, ó. Um, dois, três fatorial. E embaixo, aí a quantidade de letras que são iguais. Então, dois fatorial. Então, bora ver como é que faz aí, ó. Três vezes dois, vezes um. E aqui, dois vezes um. Se você que está em casa aí quiser cortar esse dois com esse dois e esse dois com esse dois, pode também, não tem problema nenhum. Você pode cortar sem problema. Mas, se quiser também, tradicionalmente, fazer o cálculo. Três vezes dois, seis vezes um, seis. E aqui, dois vezes um, dois. E fazer seis dividido por dois. Pode também, vai dar o mesmo resultado. E seis dividido por dois, vai dar quanto? Três. Então, Ana vai ter três anagramas. Ô, Ricardinho, mas Ana não tem três letras? Assim como Ana também tem três letras? E Ana tinha seis maneiras diferentes de representar o nome. E Ana tem três. Como é que pode, Ricardinho? Pensa só comigo. Ana, eu tenho a mesma letra iniciando e terminando. Iguais, ó. Se eu pegar Ana e inverter, vai dar Ana de novo. Ana não. Se eu inverter Ana, vai dar outra palavra. Tá bom? Então, Ana vai dar invertido de Ana. Então, como é que eu posso contar? Com quem são essas palavras de Ana? Eu posso colocar a própria Ana. É uma possibilidade. Tá certo? Já que são três, vamos fazer aqui. Se eu posso colocar outra possibilidade. Na, ó. Na. E esse A vem pra cá, ó. Na. Eu posso colocar também outra possibilidade, que é... Você pode perceber aí que são palavras diferentes. Só que eu tenho a mesma palavra inicial, que é Ana. Inverteu as letras e gerou novas palavras. Então, a forma de calcular é essa daqui, que a gente fez a conta. E aqui na gramática, por exemplo, é as palavras que são geradas. Essas palavras, elas podem ter sentido ou não. Por isso que você pode pegar o seu nome, nesse momento, inverter as letras e gerar um anagrama da palavra do seu nome específico. Você consegue numa boa, sem problema nenhum. Se eu colocar Jesus, vamos botar Jesus aqui, que vai ficar um negócio abençoado aqui, ó. Jesus. Jesus tem quantas letras? Eita, vamos ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco fatorial. Só que Jesus, Jesus, tem alguma letra repetida? Ih, tem sim, ó. Tem S, S. Duas letras repetidas. Se eu tenho duas letras repetidas, eu coloco aonde essas letras repetidas? Jesus. Eu boto dois S no denominador. Então, vou botar aqui, ó, embaixo, no denominador, o número dois, ó. Então, vai ficar dois fatorial. Então, toda vez que tiver letra repetida, a gente coloca no denominador. Então, ficou cinco fatorial em cima e dois fatorial embaixo. Então, vai ficar cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que é o fatorial de cinco aqui, ó. Cinco, quatro, três, dois, um. E o fatorial de dois, ó, dois vezes um. Eu posso também cortar esse dois com esse, ou esse um com esse, e multiplicar cinco vezes quatro, vezes três. Ou, eu posso multiplicar cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, e ter o resultado 120, e dividir por duas vezes um, que é dois. E aí, se eu dividir 120 por dois, eu vou ter aí o resultado como sendo 60 possibilidades. Então, você pode inverter aí, com certeza aí, a palavra Jesus, e você vai conseguir 60 nomes diferentes de encontrar aí as palavras. Então, pode deixar nos comentários do YouTube aqui, qual é o anagrama do seu nome. Para eu saber se você acertou o primeiro anagrama, você pode colocar o seu nome, isso, e o anagrama. Por exemplo, Ricardo, invertido é Odra C. Olha, Odra C. Você pode botar invertido numa boa. Ana é Ana, Jesus, Jesus, ó, S-U-S, Su-S, 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 sei lá, Su-S, invertido aí a palavra que dá aí. Então, você pode fazer aí os comandos que você achar conveniente para poder fazer os anagramas. Então, pegue aí o seu nome e tente fazer. Se o seu nome for muito grande, tem um detalhezinho que eu não falei aqui para você ainda. Se tiver mais de uma letra repetida, essa letra que foi repetida, se tiver 2A e 2S, fica 2 fatorial e 2 fatorial do lado. Se tiver 3A e 2S, fica 3 fatorial e 2 fatorial. Ou seja, você vai desenvolver os dois lados para poder chegar, tá certo? Quantos anagramas tem o seu primeiro nome? O meu já disse que é Odra C. O anagrama, agora, Ricardo tem mais de 3 mil anagramas. Você vai fazer aí, Ricardo, é um nome enorme, ó, Ricardo, você vai conseguir desenvolver mais de 3 mil anagramas para conseguir desenvolver em uma boa, sem problema nenhum. Mas aí, o seu nome, por exemplo, quantos anagramas tem essa palavra aí do seu nome? Pensa comigo. Eu já disse a você uma dica, que se for, ó, um nome que não tem letra repetida, aí você só faz o anagrama. Se tiver ANI, tem 3 letras, né, 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial. Se for ANA, tem letra repetida, você coloca 3 fatorial, mas embaixo, no denominador, coloca a quantidade de letras que tem iguais. Então, ANA, ANI, por exemplo, só é fazer 3 fatorial, que é igual a 6, mas se for ANA, tem que ser 3 fatorial sobre 2 fatorial. Então, cuidado, que se tiver letra repetida no seu nome, você vai precisar fazer aqui esses ajustes, tá certo? Se for nada repetido, consegue numa boa, sem problema nenhum. Se tiver alguma letra repetida, tem que colocar no denominador. Digamos que seu nome, vamos lá, João, João, J-O-A-O. O A tem um tio, né? Então, observe aqui, João, tem 2 O. Tem quantas letrinhas? 4, acompanha comigo aí que está em casa. 4 letrinhas, 4 fatorial, mas tem 2 letrinhas O. Então, é 4 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2 letrinhas O. Então, fica 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24 em cima. Embaixo, sobre 2, 24 dividido por 2, que dá igual a 12. Então, João, a gente consegue 12 maneiras diferentes de escrever João. E o seu nome? Como é que fica? Se colocar André, por exemplo, A-M-D-R-E. São 5 letrinhas, André. 5 letrinhas, tem alguma igual? Não. Se não tem nada igual, vai ser 5 fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. E 120 vezes 1, 120. Então, o nome André, eu tenho 120 maneiras de escrever aí as possibilidades de André. Mas eu quero saber de você que está em casa, o seu nome, ele é? Tem quantos anagramas? E quem é o primeiro anagrama? Quando você inverter, qual é a palavra que dá? Bora ver, né? Isso, é isso que eu quero que vocês descubram aí, nesse primeiro dia aí de aula, com vocês no módulo 5, matemática, uma maneira descontraída de entender um pouquinho sobre anagrama, você desenvolver aí que tem a ver português com matemática, que é show de bola, tá certo? Então, vamos aí continuar o ano inteiro aí, aprendendo coisas diferentes a respeito de matemática do nosso cotidiano, que é o EJ aí conosco. Quero agradecer bastante aqui a nossa querida Raquel, olha aí, dando show aí, deixando essa aula bem mais aí, atrativa e também inclusiva, isso aí. Agradecer a nossa produção show de bola nessa primeira aula aí, 2023, com a turma módulo 5 do EJA, e que vocês façam essa tarefinha de casa, colocando no YouTube aqui, ó, qual é, quantos anagramas tem o seu primeiro nome. Então, se tiver mais de uma letra repetida, você vai colocar no denominador, se não, só bota o número completo, ó. Cheiro pra vocês, queridinhos do EJA, que Deus abençoe, que tenhamos um ano de paz e alegria e prosperidade, e que Deus os abençoe. E até as cenas do próximo capítulo. Fui! 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 Fui!